Cadê o bilhete? Melhor confundir o número do assento. Meu Deus, ficou tudo preto. Em linha em geral. Eu não comprei esse bilhete. Assento 000. E aí? Que estranho. Será que foi erro no sistema? Ai! Que barulho foi esse? Ainda dá tempo de descer, moça. Que banco duro. Mas já viajei... Mas já viajei em coisa pior, pra ser sincera. Tá? Claro. Posso me acostumar... Posso me acostumar com esse. Tá bom, moça. Se você diz quem sou eu pra falar alguma coisa, não é mesmo? Homem sentado ao lado. Olá. Ela fingiu de morta. Olá. Meu Deus. Olá. Gente, imagina se você sentar do lado e a pessoa... A pessoa tá... Olá. 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 Mano, acho que eu ia virar um papão na pessoa. Boa noite. Se não se importa, gostaria de ficar na minha. Por que não senta em outro lugar? Olha. As três coisas poderiam ser tudo a mesma frase. Ai. Não, é ter o top, gente. Que ranço. Resolveu falar comigo. Ah, não. Deixe-me acomodar melhor. Minha glória. O cara também tá sentado no duro. O que tá fazendo? Gente. Eu devia ter respondido mal. É. Chama o maquinista. Chama o motorista. Eu odeio viajar sozinho. O problema é seu. Por isso eu gostaria de conversar durante a viagem. Compre um fone de ouvido, amigo. Compre um iPod, um celular. O que é isso, cara? Você tem cara de quem gosta de conversar. Não, não. Ai, que ganso. Ai, que ganso, mano. Somos um ririr. Par perfeito, velho. Ah, não. Não somos um par perfeito. Eu gosto de ficar na minha. Meu Deus. O que ele tá fazendo? Ele tá me prensando aqui no banco. Eu gosto de reconhecer pessoas estranhas. Cara, vai tomar no seu. Dá pra ver isso bem no meu rosto. Mano, fome. O cara ficou. Ei, 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 ei. Não vai responder, não. Não, eu não vou. Vai me deixar no vácuo? Vou. E você tá pensando no quê? Em como te socar em três lugares diferentes ao mesmo tempo. Eu tô ficando pistola. Ei. Mano. Ei. Ele tá me apertando mais. Ei. Gente, chama a polícia. Por que você não olha pra mim, cara? Porque eu não quero. Poderíamos conversar melhor. Não. Meu Deus, eu vou ter medo. Eu vou ter medo da... Meu Deus. Tem algo no meu rosto que incomoda? Acho que sim, cara. Ou tem algo em minhas costas que... Que palavras... Não, porque... Ei. Meu Deus, eu tô com medo. Ei. Meu Deus, eu tô com medo. Me deixa em paz. Sua cara me noja. Bater no sujeito. Bater no sujeito. Está vazio? Todos já desceram? Estamos na rodoviária. Mas como? Quando chegamos aqui? Acho que quando você bateu o nome? Tchau.